50 milhões de raios por ano? Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar, sim, de raios. 50 milhões de raios por ano. Período chuvoso se aproximando. Eu já fiz um vídeo, vou deixar no e-card, falando sobre o período chuvoso e alguns cuidados pra gente evitar transtornos. E hoje eu quero dar uma atenção especial às descargas atmosféricas. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o país que registra o maior índice de descargas atmosféricas no mundo. Essas descargas atmosféricas podem atingir até 30 mil amperes. É muita coisa! De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 111 mortes e, em média, 500 pessoas feridas por raios por ano no Brasil. É um número muito elevado e é muito preocupante. Então a gente tem que pensar a respeito disso e começar a estabelecer meios pra evitar os acidentes. Então grande parte dos acidentes envolvendo as descargas atmosféricas são registrados em lugares e em condições mais ou menos semelhantes. Então vale a pena a gente fazer uma análise pra que a gente possa evitar estando nesses ambientes. Mas antes de eu falar a respeito, quero que você que tá aí me acompanhando, fique até o final que eu tenho uma dica bacana. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ó. Já vai deixando seu like se você está gostando do tema. Falando sobre as ações a serem tomadas, nós precisamos ter alguns cuidados em relação a esses pontos, né? Então as descargas atmosféricas, elas geralmente ocorrem em pontos mais elevados. Caso você se depare com chuvas fortes acompanhadas de raios, então é importante você procurar lugar seguro e se abrigar. Longe de redes elétricas, longe de partes metalizadas, é importante quando a gente tá dirigindo, a gente sempre vai procurar um lugar mais elevado pra evitar inundações, mas eu preciso estar protegido. Um outro lugar segura dentro das construções, né? Se eu tô no veículo, eu permaneço, em áreas onde eu tenho a facilidade de achar uma construção, eu me abrigo. Nunca em campos abertos, colinas ou debaixo de árvores. E são os pontos onde a gente mais tem registro das descargas atmosféricas. Segundo pesquisas, as colinas e as partes pontiagudas, como por exemplo a Copa das Árvores, são caminhos mais fáceis pra que a descarga atmosférica chegue até a Terra. Então, quando ocorre uma descarga atmosférica, ela vai buscar um lugar fácil pra poder percorrer esse caminho. Então se você está abrigado nesses pontos, você está mais sujeito a descargas atmosféricas. E um detalhe muito importante, que é a dica que eu deixei pro final. Se você está num ambiente, tem o risco da descarga atmosférica, também é importante você lembrar das ações de primeiros socorros. A grande maioria das pessoas que sofrem com as descargas atmosféricas entram em parada cardio-respiratória. E se você conhece, sabe as técnicas de reanimação cardio-pulmonar, pode prestar um atendimento pra esta pessoa de forma mais precisa e talvez conseguir uma maior chance de sobrevivência pra mesma, tá? Sobre técnicas de RCP, eu já fiz vídeo no canal, vou deixar aí pra você que está me acompanhando. Lembrando que envolveu primeiros socorros, o ambiente tem que estar seguro, nós estamos falando de descarga atmosférica, você tem que ter certeza de que não existe risco pra sua integridade. Não havendo, conheça a técnica, porque você pode salvar uma vida. Esse foi o vídeo de hoje sobre descargas atmosféricas. Fique alerta sempre. Se você gostou, deixa o like. Se você já viveu alguma experiência envolvendo descarga atmosférica, seja um susto, seja realmente presenciar algo do tipo, deixa no comentário, a gente gosta muito de saber a sua opinião ou as suas dúvidas. E é isso. Se inscreve no canal se não está inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações, segue a EMA nas redes sociais e até o próximo vídeo. EMA nas redes sociais